Um pouquinho do movimento de Alcântara. Luandes, Luandes Urbano, acho que é muito bacana. São Paulo, de Câmara. São Paulo, de Câmara. Onde a cidade de São Paulo vai ser o Brasil. O Câmara. Essa aqui é a rua central aqui em Alclémia. Tem lojas bacanas. Não vou expandir porque eu estou aqui sentado, espero o pessoal. E fiz um vídeo só local mesmo. Show, tá vendo? Muito carro híbrido aqui. Isso porque meu carro lá em Natal no Rio Grande do Norte, eu tenho um híbrido, né? Da Toyota, o Prius. Então aqui tem muitos deles. Ali mesmo eu estou vendo um lá no fundo. Tem um do meu da mesma cor. Muito show, olha uma joelharia muito joia. Muito bacana. Aqui se usa muito o patinete. Olha, essa companhia Metro, aí tem supermercado, tem uma rede de linha de ônibus, de supermercado. Metro, muito bacana, muito show. Alclémia é tudo de bonito. Olha que pédio lindo. Que bacana. Pois é, mostrei um pouco aqui do movimento. Central de Alclémia. Mais uma vez. Olha outro pédio lindo. Uma cor dourada maravilhosa. Que bacana, olha. Show demais.